Gente, quero mostrar pra vocês. Vocês viram? Ai! Ó a minha luta pra tentar por ração. Ai, cuidado, Pituca! Eles não deixam, ó. A ração tá ali embaixo. Olha, gente, olha. Tô tentando lamber minha cara. Ai, Pituca! As costinhas... Não, Pituca, aqui. Eles não deixam, gente. Não deixa eu pôr. Quer ver, ó? Eu põe todo mundo pra dentro da de casa. Pituca, pra casinha! Pra casinha, todo mundo! Olha, aqui. Ela sobe no meu colo. Eu não sei se dá pra ver, gente. Ó, aqui. Eu não sei, porque eu não tô conseguindo olhar pra câmera. Como é que tá? Aqui, olha. Ela sobe no meu colo. Né, sua Pituca? Eles não deixam eu pôr a comida deles. Né, Pitucao? Né, Pituco? Ô, Pitucao? Aqui, gente. Olha como é que fica. Seu doido? Pituca. Deixa eu ver, gente. Deixa eu pôr ela aqui embaixo. Vamos ver se dá pra filmar ela subindo. Não! Todo mundo pra casinha! Todo mundo pra lá! Deixa eu pôr a comida sua. Deixa eu pôr. Seu doido! Olha, gente. Olha, olha, olha. Quer ver? Tá vendo? Ela sobe no meu colo. E ela faz as cosquinhas no meu pescoço. Eu não sei se eu tô filmando direto. Pituca! O que foi, Pitucao? Olha, gente. Eles não deixam pôr a comida. Ó. A comida tá aqui embaixo. Eles não deixam pôr. Né, Pituco? Pituca, ela quer tomar conta e tudo. Né, Pitucao? Né, Pitucao? Ai, meu Deus. Eu não sei como é que tá ficando essa filmagem, gente. Não sei mesmo. Né, Pituco? Né, mamãe? Olha a mamãe aqui. Ah, sua Pitucao doida. Não, filho. Puxa minha roupa não, sou. Será que eu fico pelada aqui? Fiora. Pitucao. Olha, gente. Ela sobe aqui pro meu colo. Ela dá um salto mortal. Isso vai dar não. Ai, Pitucao, faz cócega. Ai, filha. Não, faz cócega. Eu tenho que fechar a boca, senão eu lambro até a boca. Não, isso não é pra me morder, não. Hum, só as meninas doidas. Tem gente que tá lambendo meu pé, gente. Olha. Oh, meu Jesus. Eles são muito carinhosos, esses bebês. Hum, esses bebês de quatro meses. Hum. 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 Eu tô sentindo cócega. É, Pitucao. Sua menina doida. Deixa eu pôr a comida sua. Deixa eu ir lá. Vai, 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 vai. Vai, Pitucao. Vai, vai, vai. Todo mundo pra lá. Fique quietinho. Deixa eu pôr a comida. Puxa. Olha, gente. É que... Ai. Ai, ai. Ai. Ai, meu Deus. Deixa eu pôr sua comida, Pituca. Vai, Pituca. Vai, vai. Vai, filha. Deixa eu pôr sua comida. Deixa eu pôr papá. Vai, vai pra lá. Vai. Não, Pituca. Não, não, não. Deixa eu pôr a comida. Vai. Que coisa. Piu. Tava já querendo pular no meu colo de novo. Pera, filha. Deixa eu pôr sua comida. Gente, que trabalho. Misericórdia. Nem o bicho papão tá adiantando mais. O bicho papão agora mudou de cor. Olha, gente. Aqui. Olha, olha, olha. Ela agarra. Olha. Já subiu. E já correu pra lá. Tá cheio de cocô. Tem que limpar os cocô. As cocôs. Queira. Ai, até bom. Que aí eu vou pôr comida deles. Ai, Deus. Vai, Pitucão. A comida deles é toda balanceada. Eu ponho um pouquinho da ração. Pera, Pitucão. Da mãe, pra ver se eles não comem. Ai, eu pus o lugar errado. Cara, eu li a vasilha da mãe. Pera, Pitucão. Pera, pera. Não ficou. Gente. Olha. Subiu. Aqui. No meu colo. De novo. Pituca. Como é que pode uma coisa dessa, Pituca? Mamãe, põe termo, mamãe. Piu, 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 piu. Não. Todo mundo pra lá. Pituca. Vai, 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 vai. Todo mundo quieto. Essa meninada doida. Parece criança doida. Pituco. Vai, Pituco. Deixa eu pôr comida. Vai, 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 vai. Vai, 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 vai. Vai, Pituca. Essa criança doida. Essa criança doida. Essa criança doida. Piu, 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 piu. Pera, pera, pera. Pituca. Vai pra lá. Parece uma criança doida. Esses meninos doidos. Menininha. Não. Piu, Pituca. Pituca. Não. Não, pode parar de atrevimento. Atrevida. Uai. Fiura. Vocês não é... Vocês não é atrevido? Vocês é tudo menino bonito? Vocês podem parar de fiura. Essas, essas, essas crianças, essas crianças doidas. Deixa eu pôr comida pra vocês agora. Ai, ai, ai. Não, irmão não pode brigar, fiura. Não, irmão não pode brigar, fiura, 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 fiura Obrigado.